Fala galera, meu nome é Pedro Oliveira, eu falo aqui da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, tudo bem com vocês? Então, eu decidi gravar esse vídeo a respeito de mercadinho de bairro, eu ouvi vários comentários no YouTube, será que dá certo, será que não dá? Virar as pessoas comentando em outros vídeos, falando, poxa, eu trabalho, eu tenho medo de sair do meu emprego e montar meu mercadinho. Então pessoal, lucro e salário, isso vai depender da sua venda, vai depender muito do seu trabalho, do sua propaganda, do seu marketing, mas a primeira coisa que você tem que pensar, a primeira dica que eu dou é, se você tem essa vontade, se você tem esse desejo, então comece, porque se você começar, já é o primeiro passo, com certeza, com certeza Deus vai te abençoar e você vai conseguir trabalhar, vai conseguir atender seus clientes, vai conseguir vender, porque isso é fato, mercadinho de bairro, ele vende, não tem como as pessoas precisam se alimentar, precisam de comida, o que vai mudar um pouco vai ser o que? Seu preço, você não pode querer ganhar muito, tem um preço muito exorbitante, tem que ter um preço dentro da média, mas é muito gratificante, é muito gratificante. E a primeira dica que eu dou é essa, é começar, você começar e ir embora. Eu, por exemplo, eu comecei faz quatro meses que eu abri esse mercadinho, só que não era aqui, né, esse mercadinho era no mesmo bairro, só que uma rua mais escondida e num pontinho menor, bom, aí agora eu vim pra, depois de dois meses, graças a Deus as vendas foram indo bem, aí eu peguei, comprei mais prateleira, comprei mais gôndola, tudo com dinheiro do próprio mercadinho mesmo, e vim pra uma rua principal, mais movimentada, e minhas vendas tem aumentado cada dia mais, graças a Deus. Então a dica que eu dou pra vocês é essa, comece. E se vocês tiverem alguma pergunta do que fazer ou alguma dúvida e eu puder ajudar, é só deixar aí nos comentários, tá bom gente? Obrigado.